Marque na sua agenda, dia 27 de junho, primeiro Grupão Jovem da Renovação Carismática Católica. Eu sei, eu sei, me sinto forte, com você não temo a minha sade, e eu sei que isso veio de você. É isso mesmo, dia 27 de junho, primeiro Grupão Jovem da Renovação Carismática Católica. A partir das 19h, no Salão Madre Clélia. Presenças da juventude renovada de São José do Rio Pardo, Caconde, Divinolândia e toda a galera de Itapiratiba. Eu oro pra que você tenha um som, tenha força. Jovem, levanta-te, Deus tem vitória garantida pra você. Onde estiver, te ouviré?